Olá, gente! Agora o tema é Conta Demo vs Real, o fator psicológico. Bem, a grande maioria das pessoas que mandam mensagem, pedem para a gente fazer temas aqui, escolheu assim, por que é tão fácil a gente utilizar a conta demo e, de repente, quando você migra para a conta real, se torna algo tão diferente, o resultado se torna tão diferente? Pois é, a maioria das pessoas não entendem que apostar pôquer com feijão é a mesma coisa que nada. Você tem categoria para apostar sempre o seu all-in o tempo todo e isso não muda o resultado, você não tem interferência do psicológico. Mas, Igor, será que realmente eu sou atingido pelo meu psicológico? Um tempo atrás a gente tinha visto um exercício aí, eu vi e falaram para mim, imaginem a seguinte situação, você tem uma tábua de 5 metros por 10 centímetros de espessura e aí você coloca ela no chão e eu pergunto para você, você consegue caminhar sobre 10 centímetros por 5 metros? A grande maioria de vocês vai falar, moleza. Agora, imaginem o seguinte, o mesmo experimento, a mesma tábua, se eu elevar ela a 5 metros do chão, quantos de vocês conseguiriam atravessar essa tábua? Então, assim, o efeito psicológico, ele está presente em tudo na nossa vida. Se você não conseguir entender que ele está ali e que ele influencia a sua tomada de decisão, o seu ajuste de stop, o tamanho da mão, hora de entrar, hora de sair, você está fadado a um sucesso aqui na bolsa. A grande maioria das pessoas não entenda que a técnica, seja ela análise técnica, tape reading ou qualquer outro tipo de método que você utiliza para investir, entrar e sair de uma operação no day trading, ela está vinculada ao seu emocional. E o que acontece? Se você não aprender a dominar ele, se você não tiver ferramentas, se você não tiver, como que eu vou usar, alguns macetes para dominar o seu psicológico ou até mesmo enganá-lo, fazendo que o efeito que ele tem sobre você seja menor ou até mesmo zero, você não consegue evoluir. Então, o grande detalhe é o seguinte, o nosso cérebro, sempre que você está numa situação de risco, ele tende a fazer com que você se proteja. A tomada de decisão, o tipo de influência do teu subconsciente sobre as suas atitudes, ela está baseada em proteção. Quando a gente fala em proteção, a gente tem algumas coisas assim, quando você olha um gráfico parado, por exemplo, o teu cérebro logo ele associa o seguinte, poxa, o meu setup teria dado compra ali, teria vendido ali, mas em nenhum momento você para e pensa o seguinte, eu tinha essa condição, mas estava para abrir o Dow Jones, tinha o payroll, por exemplo, numa sexta-feira para sair, abertura, o horário de um monte de notícias, um pronunciamento do Fed, algo que impacte diretamente no mercado e que, por opção, por exemplo, você ficaria de fora. Se você olhar o gráfico parado, o teu cérebro ignora tudo isso. Por quê? Porque o que era bom para você, a defesa era o seguinte, para você se sentir bem, o teu cérebro faz você pensar, eu teria comprado aqui e saído ali. O sinal falso, a violinada, quando você, por exemplo, já estava ganhando bastante, aí você fala assim, eu vou ajustar o stop, colocar o stop mais próximo para que eu me proteja, e aí o preço de repente volta e te violina, o teu cérebro ignora. Se aquele gráfico tivesse tudo isso, você em nenhum momento pensa dessa maneira. Então, a grande maioria comete um erro grave, que é olhar o gráfico no passado e achar que aquilo era possível ser feito. A gente não consegue fazer isso de maneira saudável, tá certo? Então, a minha recomendação para vocês aí sobre o fator psicológico é que vocês tentem dominar ele. Como? Existem vários macetes que a gente pode, por exemplo, utilizar para dominar ele. Por exemplo, a grande maioria das pessoas fala assim, poxa, eu ganho 3, 4, 5, 6 dias seguidos, aí quando eu perco um eu perco tudo. Vocês já pensaram que se você sacasse todos os dias de ganho no dia seguinte de manhã e mantivesse uma quantidade apenas suficiente para vocês operarem, né? Quando ia chegar naquele dia onde você iria cometer aquele erro catastrófico que iria fazer com que você perdesse todos os dias de ganho, você apenas perderia o combinado. Então, assim, isso é uma questão psicológica. Apenas sacar o dinheiro, por exemplo, todos os dias, para que você, quando viesse o efeito psicológico de não conseguir parar de operar, de não aceitar a perda, por exemplo, você não tivesse que perder tudo aquilo que você já tinha trabalhado, ganhado, para começar de novo. Eu fiz dezenas de vezes isso, né? Às vezes eu ficava um mês, dois meses, três meses indo muito bem, de repente vinha uma semana ruim minha por um problema pessoal ou uma condição de mercado, e de repente naquela semana eu torrava todo o dinheiro que eu havia ganho naquele período longo ou às vezes você estava 4, 5, 6, 7, 8 dias positivos e de repente no único dia eu perdia 12 vezes mais do que eu havia ganhado, né? Eu ganhei 8 vezes e naquele único dia eu perdi 12 vezes. Ou seja, mesmo uma pessoa que ganha 10 dias consecutivos, ela apenas perdendo um, ela ainda ficava negativa. Então, um monte de detalhe, né? Vocês podem pensar assim, poxa, só operar após o Dow Jones é uma ferramenta de controle do psicológico, entendeu? Para evitar as violinadas. Você colocar o teu stop, por exemplo, fora de uma região de briga é um outro efeito que você acaba controlando o teu psicológico. Por quê? Porque muitas vezes a gente entra na posição, seja comprada ou vendida, e você vira e mexe e fala assim, pô, eu fui violinado, eu fui sacaneado. O mercado vai lá, só te tira do jogo e volta. Então, existem macetes para que você possa filtrar esse tipo de ação que é o mercado e a interferência do teu psicológico, fazendo com que a partir daquele momento que aconteceu determinado erro, você perca a linha, né? Então, aprendendo a conciliar tudo isso, a gente consegue manter o psicológico numa linha, numa zona de conforto, algo que não distorce, algo nem muito para bom, nem muito para ruim, né? Ele está sempre ali controlado, não é eufórico nem desesperador para a gente e a gente consegue evoluindo devagarzinho, conforme o tempo passa. Então, assim, o efeito do psicológico sobre conta real e conta demo, ele é uma questão psicológica. E se você acreditar que você faz as mesmas coisas na demo do que na real, você está sendo uma pessoa que, vamos dizer assim, humilde demais, né? Você está sendo aquela pessoa que está se deixando a enganar. O nosso cérebro, como ele entende que você não tem nada a perder no demo, ele não exerce pressão nenhuma sobre você. Já quando você está com o seu dinheiro em risco, você está lá, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder, ele está sempre sugerindo no seu subconsciente atitudes de proteção. Só que no caso da bolsa, essas atitudes muitas vezes são assim, olha, eu preciso ganhar muito porque é um movimento grande, ele faz-te se expor muito num movimento que talvez não era tão bom, ele faz você ajustar o teu stop num ponto que talvez não era o momento correto de ajustar e a partir do momento que você é pego, sendo violinado ou vendendo um ponto ou comprando um ponto muito grande onde não era para fazer, o mercado acaba te estopando, te dando, gera a maldade, né? Parece Lady Murphy até, né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. O que é pior de você estar vendido, colocar um stop, ser estopado e o mercado caiu um montão na sua cara e você estava assim, eu fiz a análise certa, o mercado caiu e eu perdi, né? Então o mercado tende a apresentar para a gente a maldade baseado na nossa fraqueza principal, que é quando o emocional tomou conta da coisa e aí ele fez com que você tomasse uma atitude que não era o momento ainda, não era a melhor coisa a se fazer. Então entendam que esse emocional, essa interferência emocional, ela não existe na conta dela e por isso a maioria de vocês vai tão bem, conseguem cumprir tantas as regras, todas elas, e a grande maioria consegue sair positivo todos os dias na conta demo e aí quando parte para a real, você negligencia que você tem um fator muito importante que vai resultar em cerca de 80% do teu sucesso estar baseado nisso, na atitude que você vai tomar, quando você vai tomar, né? e essa atitude, esse fator, o fator psicológico, ele vai fazer com que você seja tão ingênuo, mas tão ingênuo que você mesmo vai praticar a autossabotagem. Então, se vocês quiserem aí, deem uma olhada em alguns vídeos que a gente tem aí no canal, né? Tem uma série de vídeos operacionais, uma série de vídeos onde em cada um deles você acaba ouvindo um macete, então a minha dica para vocês aí, a gente tenta sempre ajudar, mas assistam, reassistam, uma, duas, três, dez, vinte vezes cada vídeo, vocês vão perceber que com o passar do tempo, algo que você não percebeu no início, por ganhar experiência, por vivenciar mais mercado, você começa a subentender novas possibilidades, novas teorias, e vai conseguindo extrair coisas novas para o teu melhor desempenho, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus aí, até mais, valeu! E aí